Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Temos mais uma partida hoje aqui da nossa playlist das melhores partidas do Bob Fischer, do livro dele, Minhas Melhores Partidas de Xadrez, um livro fantástico com 60 partidas selecionadas dele aí e hoje a gente tem uma partida do alemão naturalizado argentino, Hermann Pionich. O Hermann Pionich ficou muito conhecido por jogar as Olimpíadas de Xadrez pela seleção da Argentina na década de 50 e com performances incríveis, chegando a ganhar medalha de ouro no primeiro tabuleiro e tudo mais. Então é um jogador excelente, não é à toa que ele está aí na seleção do Bob Fischer das melhores partidas. Eu tenho uma foto aqui que eu encontrei na internet, estava dizendo que era o Fischer e o Pionich. Eu achei curioso porque não me parece o Pionich sentado aí, mas me parece mais até o Pionich esse senhor aqui de óculos de pé, mas não sei, está aí, se alguém souber de alguma coisa, por favor, poste aí nos comentários, a gente olha aqui na foto do Hermann Pionich de óculos, então é curioso. Mas enfim, uma bela foto, uma bela foto mostrando aí o Bob Fischer, bastante sorridente, alegre aí no tabuleiro, uma grande audiência, bacana. Bom, vamos lá, vamos ver essa partida então. O Hermann Pionich está de brancas e abre com E4. Temos C5 então aqui, a defesa siciliana pelo Bob Fischer, cavalo em F3, D6, D4, peão toma D4, cavalo toma D4, cavalo F6 atacando o peãozinho D4, cavalo C3 defendendo e A6. Temos então a variante Neidorf da defesa siciliana, jogada aqui pelo Bob Fischer. Bispo E2 foi a continuação escolhida, eu vou voltar aqui. E aqui você tem bispo E3, você também pode jogar com F4, bispo G5 também é uma possível continuação, enfim, existem várias possibilidades. A possibilidade escolhida aqui pelo Hermann Pionich foi bispo em E2. E5 então pelo Bob Fischer atacando o cavalo, cavalo tem que recuar, cavalo para B3. Bispo em E7 então, para poder dar rock. E as brancas rocam. E o Bob Fischer roca também aqui. Bispo em E3 desenvolvendo, bispo em E6 também desenvolvendo bispo. F3, esse lance F3 é um lance importante, ele defende aqui, faz uma boa base aqui para o peão D4, também impede o cavalo indo para G4. Um excelente lance F3, tá bom? Além de tudo, F3 dá uma casa aqui para a dama, tá bom? Essa também é uma ideia muito interessante aqui, fazer uma pressão aqui nessas casas escuras, tá bom? Então F3 também dá a casa de F2 para a dama, tá bom? Importante ser mencionado isso. A dama C7 foi jogada, a dama na coluna C é uma excelente posição para a dama em C7, também permitindo futuramente aí conectar as torres, né? Então dama C7 é um excelente lance pelo Bob Fischer. Dama em E1, então as brancas já seguindo para aquele plano de colocar a dama em F2. Cavalo de bem em D7 pelo Bob Fischer, torre em D1 e aqui B5. Então o Bob Fischer conseguiu jogar o lance B5 expandindo nada da dama. Esse lance B5 ele dá um excelente apoio para C4, né? Esse cavalo aqui vai poder desenvolver via B6 e em muitas linhas pode até ir lá para C4, tá bom? Então o lance B5 é um lance muito importante. Não permite também a entrada do cavalo das brancas em A4, tá? Um lance bastante importante aí, B5. Torre D2 então foi jogado trazendo uma defesa aqui para C2, né? Uma possível ameaça já seria B4 e depois que o cavalo se movimentasse estaria caindo, né? O peão de C2. Então torre em D2 defendendo aqui C2. Cavalo em B6. Dama então em F2 fazendo uma pressão aqui em B6 com o bispo e com a dama. É muito interessante. Torre de A em B8 então defendendo. E aqui o Punic decide que ele quer capturar esse cavalo aí. Vai perder o par de bispos, mas vai ganhar um reforço na casa D5, tá bom? Então esse cavalo aqui em B6 está segurando o D5 e o Punic vai para essa ideia. Bispo toma em B6. Torre toma em B6. E aí ele coloca então o cavalo dele em D5. O cavalo D5 foi jogado. Cavalo toma em D5. Peão toma em D5. O bispo está atacado. Bispo D7 então. E aí F4. Aqui o Punic abrindo para o bispo dele poder jogar. Abrindo um pouco a posição aí do jogo. A partida seguiu com o bispo então em F6. Defendendo, trazendo mais uma defesa para E5. C3 foi jogado. Fechando a ação desse bispo aqui nessa longa diagonal. Torre de B em B8. Tirando a torre. Essa torre não estava na melhor casa aqui em B6. Então essa dama vai poder jogar para B6 se quiser. Torre de B em B8. Um lance importante. Peão toma em E5. F toma em E5. Bispo toma em E5. E cavalo D4 foi jogado. Esse cavalo D4 está possivelmente aí olhando para a casa C6 também. Também está possivelmente olhando para a casa em F5. Então um excelente lance aí. Manobrando o cavalo. Ele não estava fazendo muita coisa aqui em B3. Ele está muito melhor aqui em D4. G6 foi jogado então. Um excelente lance aqui pelo Bob Fischer. Não permitindo a entrada do cavalo em F5. Também aí tranquilamente pode reforçar a fraqueza das casas escuras voltando o bispo quando quiser. Tá bom? Então G6 foi jogado. A3. A5. E aqui o Bob Fischer vai fazer um ataque de minoria. Legal, né? Esse aqui é bastante instrutivo essa posição. Então A5. O Bob Fischer quer jogar B4 e fazer um ataque aí de minoria. Quando dois peões vão atacar três aqui. Com a ideia de deixar um peão fraco no final das contas. Tá bom? Rei em H1 foi jogado. Então o peão no I que já tira o rei da mesma diagonal da dama para não ter complicações no futuro. B4. Então olha aí o ataque de minoria do Bob Fischer. Peão toma. Peão de C toma em B4. Peão de A toma em B4. E aqui torre C2 então atacando a dama. E aqui vários lances são possíveis. O Bob Fischer jogou dama em B6. Eu vou voltar aqui e alguém pode estar se perguntando. Bom, mas essa torre está protegida pelo cavalo, né? Eu não posso capturar o cavalo então. Eu vou estar atacando a dama. Vamos ver o que aconteceria nessa variante, tá bom? Se depois de torre C2 então o Bob Fischer tivesse jogado bispo toma em D4. As brancas poderiam jogar torre toma em C7. E depois de bispo toma em F2. Torre toma em D7. Ok? E aí as pretas tem um lance bonito aqui. B toma em A3. Tá bom? Tomando peão. As brancas não podem capturar o bispo aqui em F2. Com torre toma em F2. Senão as pretas teriam um lance muito bacana aqui. Que seria peão toma aqui em B2. E aí realmente uma posição ganha aqui para as pretas, né? Mesmo se tentar jogar alguma coisa aí para defender. Não tem, né? Se jogar torre em F1. Simplesmente promove aí para a dama. E as pretas estão bem melhores, tá bom? Então depois de torre toma D7. E B toma em A3. As brancas não poderiam capturar o bispo. Teriam que jogar B toma em A3 também. E aí depois de bispo C5 e A4. Seria uma posição aí bastante equilibrada, né? Bispos de cores opostos. Quatro peões para cada lado. Duas torres para cada um, né? Então por isso que o Bob Fischer não quis ir para essa linha. Depois de torre C2. Ele não quis ir para bispo toma em D4. Porque aí provavelmente seria uma posição aí muito equilibrada e de empate. E o Bob Fischer quer ganhar, né? Então Dama B6 foi jogado. Um lance melhor, com certeza. Cavalo em C6 então. Atacando aqui a torre. Atacando aqui o bispo. E nessa posição então. Se você quiser pausar e encontrar o lance do Bob Fischer. Esse cavalo aqui. Vamos ver o que está acontecendo, né? Esse cavalo aqui abriu um descoberto também na Dama. A Dama está defendida, né? Pela torre. Esse cavalo pode ser capturado. Não é muito bom, né? Para as pretas capturarem esse cavalo. As brancas podem criar um peão passado poderosíssimo. Aqui a torre também está dando suporte. Então uma posição aí bastante complicada. E por isso que o Bob Fischer é tão genial. E essa é uma das melhores partidas aí da carreira do Bob Fischer. Aparentemente a partida é simples. Ela não envolve tantos sacrifícios e tudo mais. Mas ela é muito bela, tá bom? Se você quiser encontrar esse lance. Eu vou dar mais alguns segundos então. E a ideia é encontrada aqui pelo Bob Fischer. Muito bonita. Peão toma aqui em A3. Deixando aqui a torre à vontade, né? O lance... A partida seguiu com Dama toma aqui em P6. E eu vou voltar aqui então. Você pode estar se perguntando por que o cavalo não capturou. A torre aqui em B8. Uma possível continuação depois de cavalo B8. Seria Dama toma lá em F2. E depois de torre toma em F2. O maravilhoso lance A2. Olha a ideia aí do Bob Fischer. Ameaçando aqui realmente a promoção do peão. Não existem muitos jeitos aí de defender. O melhor jeito seria a torre em F1. Segurando aí a promoção do peão. Mas depois de torre toma em B8 então. E por exemplo, o Bispo C4 atacando o peão de A2. As pretas poderiam jogar o lance Bispo em F5. Atacando a torre de C2. E depois de torre D2, por exemplo. Bispo B1 então defendendo esse peão. E bloqueando também a ação da torre. Poderia então ameaçar aqui a promoção do peão. E aí não tem como evitar, né? As brancas tem que sacrificar, devolver material aqui. E depois de Bispo toma em A2. Bispo toma em A2. Torre A1, por exemplo. E Bispo B3. Uma posição melhor para as pretas. Seria um final aí que o Bob Fischer muito provavelmente levaria para a vitória. Tá bom? Estaria muito melhor. Muito bonita, né? Essa posição então. Aí olha que legal. Depois de cavalo C6 então. O lance B toma em A3 do Bob Fischer. Muito bonito, né? Realmente muito bonita a posição. Bom, o Herman Pionic. Um jogador experiente, fantástico aí. Ele percebeu tudo isso. E não foi para essa linha. Ele foi para uma linha mais equilibrada. Com Dama toma em B6. E depois de Torre toma em B6. Peão toma em A3. A gente tem uma posição bastante equilibrada aí. Tá bom? Final aí equilibrado. Apesar de que o Bob Fischer tem o par de bispos. E ele acredita que seja o suficiente aí para levar para uma vitória esse final. Vamos ver como é que o Bob Fischer... Como é que é essa técnica aí do Bob Fischer para levar um final desse para uma vitória. Torre em A8 então. Colocando a outra torre no jogo. Então a última peça que faltava ser ativada, né? Torre A8 já atacando o peão de A3. Cavalo toma em E5. D toma em E5. Torre C3 defendendo A3 então. Torre B2. Olha a torre na sétima. Atacando aí o bispo. Torre C7. As brancas ao invés de defenderem o bispo também colocam a sua torre na sétima. Atacando o bispo das negras do Bob Fischer. Bispo em F5 foi jogado. G4. Então... Mais uma vez. Ao invés de defender o bispo. O Pionic está atacando o bispo do Bob Fischer com G4. Mas agora... Bispo E4 com cheque. E agora esse bispo está atacado. Praticamente forçado a cobrir aqui em F3, né? Para não ser capturado pela torre. Então o bispo em F3 foi jogado. E agora o Fischer não está muito interessado em trocas aí. E ele mantém a pressão com o bispo D3. E agora o Fischer tem um peão passado perigoso aqui na coluna E. D6 foi jogado. Então o Pionic também vai para as complicações, né? Ele faz um lance muito bonito. E aqui ele... Era uma macilada, né? Se o Bob Fischer captura a torre, por exemplo, aqui. Com o bispo T6. F1. Bom, as brancas podem capturar a torre também do Bob Fischer aqui com o bispo T6. E depois de, por exemplo, o torre B1. Rei G1. Apesar das pretas terem a possibilidade aqui de um cheque descoberto. Por exemplo, aqui com o bispo em B5, né? Esse bispo não pode capturar nenhuma peça. Então o bispo B5 cheque, por exemplo. Rei F2. E a posição está completamente equilibrada, né? Agora a torre em D1 aqui segura esse peão passado. E provavelmente seria uma posição empatada, tá bom? Então, claro, depois de D6, o Bob Fischer não vai para essa linha de trocas aí, para um final empatado. E ele mantém a torre dele no jogo. Torre D6 atacando, então, o peão passado aí das brancas. Torre E1 atacando o peão passado das pretas. Bacana essa partida, né? Torre toma em D6, então. Torre toma em E5. E aí você olha para essa posição e você fala, beleza. Três peões para cada lado, um bispo para cada um. Duas torres para cada um. E será que dá para ganhar essa partida? E o Bob Fischer mostra que sim. Ele mostra porque a posição dele está bem melhor. Na verdade, essa torre está restringindo muito a posição do rei. E o rei estando em H1, ele está em uma casa muito ruim. E o Bob Fischer tira a vantagem disso com um lance muito forte aqui. Se você também quiser encontrar esse lance, não envolve sacrifício, nem combinação, nem nada. Mas a título de exercício, se você estivesse jogando uma partida dessas, qual você acha que seria o melhor lance? E o Bob Fischer encontra, então, esse melhor lance. E o lance jogado pelo Bob Fischer, então, foi o lance torre em F6. Olha só que legal. Fazendo uma pressão no bispo. Esse bispo aí tem que tomar cuidado, né? Porque existem algumas ameaças aí de checkmate lá embaixo. Então, essa é a posição do Bob Fischer. Por isso que essa posição está tão perigosa, né? Torre E3, então, foi jogada defendendo o bispo em F3 e atacando o bispo aqui em D3. E mais uma vez, se você quiser encontrar o próximo lance, também vale a pena, né? Como achar aí a sequência vencedora do Bob Fischer. A ideia vencedora do Bob Fischer agora é muito bonita. Eu vou dar mais alguns segundos, se você quiser encontrar. E legal, o lance jogado aqui pelo Bob Fischer, espero que você tenha encontrado, é torre tome em F3, né? Se aproveitando do fato aí de que o rei está na casa clara ali, na mesma diagonal de F3. Então, as brancas têm que capturar a torre, claro. Torre tome em F3 e aí bispo em E4, né? Atacando aqui a torre. O rei não tem como defender, o rei está cortado aqui pela torre em B2. Muito legal, né? O único lance que dá para defender aqui é torre tome em F7, né? Poderia jogar a torre aqui em C3 também, mas não faria muita coisa, muita diferença. Tá bom? Então, torre tome em F7 foi jogado, ganhando um peão, defendendo a torre de F3, mas agora torre F2. E aí a gente vê a posição realmente do rei. Ele não consegue entrar para ajudar na posição. E aí as brancas tendo aí dois ataques em F3 e apenas uma defesa. Elas ainda tentaram aqui torre F8, cheque, mas simplesmente rei G7 e não tem mais nada. E as brancas abandonaram a partida, né? Realmente não dá, vão perder qualidade, né? Vão perder aqui material e o Bob Fischer vai ter um final vencedor. Então, uma partida aparentemente simples, né? Mas cheia de beleza, cheia de genialidade envolvida. O Bob Fischer faz parecer fácil ganhar uma partida aí contra o Herman Punic, mas na verdade a gente sabe que não, né? E os pontos críticos aí de genialidade, eu acredito aí, principalmente na partida, o destaque aí que eu coloco para essa posição realmente é o B, toma em A3 aqui, que eu acho que foi onde o Bob Fischer conseguiu, então, se encaminhar a partida para um final aí, onde ele teria a vantagem do par de bispos, ele teria o domínio de colunas abertas e tudo mais. Então, fica aí, né? É o momento da partida que o Bob Fischer aproveitou com toda a genialidade dele e depois, claro, jogou os melhores lances e garantiu a vitória. Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida, eu gostei muito. Quero agradecer aí você pela sua audiência. Quero agradecer também o Anderson Galego e o Fausto Celestino aí pelas contribuições ao canal, tá bom? E é isso, gente. Fica aí um grande abraço para vocês. O meu muito obrigado mais uma vez e até a próxima, pessoal. Valeu!